Música Jacareí já foi dos índios, dos viajantes e dos comerciantes e depois foram as indústrias que se instalaram por aqui. No aniversário de 365 anos, três exposições contam todos os momentos que fizeram parte desta história. Sediadas na diretoria de cultura e na sala Mário Lago, as mostras O Indígena em Jacareí Através da Arqueologia, Jacareí dos Viajantes e Comerciantes e Indústrias de Jacareí apresentam diversos momentos do que hoje compõe o retrato histórico local. O presidente da Fundação Cultural, Fabrício Zestipe, conta o que motivou essas iniciativas para o aniversário da cidade. A primeira ideia é fazer exposição com a arqueologia indígena, resgatando esse importantíssimo capítulo da história de Jacareí. Então, dentro da arqueologia, nós temos cinco sítios, né, já com catalogação de material indígena e nós estamos fazendo junto com os alunos, com os estudantes. Hoje nós estamos recebendo o Colégio Tereza Porto Marques e o Colégio Ângulo de Jacareí no período da manhã e outros colégios vêm marcando para vir visitar o nosso acervo arqueológico indígena e também o resgate do café das ferrovias e das indústrias de Jacareí. As pessoas já estavam esquecendo a história das ferrovias e a gente gostaria de se apropriar melhor desse espaço físico. Então, por que não se lembrar como que começou tudo? Com a inauguração da estação ferroviária, o que começou a surgir em torno da ferrovia que foram as... o comércio. E aí, no segundo momento, porque três anos depois da inauguração da ferrovia, é inaugurada a primeira indústria de Jacareí, que é a primeira do país, que era a indústria de meias, que foi a primeira do país. Nas exposições, os visitantes têm a oportunidade de ver artefatos, fotos e conhecer curiosidades sobre a história da cidade, como descobrir que Jacareí tem cinco sítios arqueológicos e foi formada também pelos Tupi-Guaranis e os Aratus. É muito interessante, porque num sítio a gente encontra coisas assim, às vezes, que você jamais vai encontrar num documento, documento escrito num livro. E no sítio arqueológico você encontra coisas do dia a dia, do cotidiano dessas pessoas, que por algum motivo ou por outro foram abandonados naquele local. Então, você sempre tem surpresas, assim. É diferente de um livro que, às vezes, já vem interpretado, a ideia já vem interpretada. Você vai interpretar a história, a ideia, através desse material que você está encontrando no sítio arqueológico. Para o presidente da Fundação Cultural, alinhar essa iniciativa com o processo educacional é muito importante. Isso é essencial para a aprendizagem significativa. Então, os alunos conhecendo um pouquinho mais da história de Jacareí e dos espaços públicos de Jacareí, isso é essencial para uma apropriação coletiva e uma apropriação cultural de nosso município. Tanto em termos históricos, antropológicos, filosóficos, sociológicos, e também no sentido de apropriação coletiva dos espaços. Esse outro jeito de apresentar a história atraiu alunos de diversas escolas que aprovaram a experiência. Eu estou achando muito legal isso, porque é um novo jeito dos alunos se interessarem de um modo diferente. E conhecer a história da nossa cidade é muito importante, porque não é apenas chegar a viver e estar nela, é saber como ela viveu, como ela passou, como ela foi. E isso é muito legal, eu adoro. Eu gosto muito de história e estar aqui aprendendo essas coisas está sendo muito gratificante para mim. É bom, porque às vezes a gente precisa saber um pouco do cotidiano e além de aprender o que a gente já aprende na escola, a gente tem que realmente saber mais sobre a história da nossa cidade e está sendo muito legal, porque o pessoal daqui, além de se entrosar com a gente, eles ainda explicam de um jeito que é mais fácil para a gente entender. É bom, porque a gente vai aprender sobre Jacareí e o que aconteceu até a gente chegar aqui, né? E cada artefato, essas coisas, é muito bom para a gente aprender e tudo mais. E Ana Luísa reforça que não só os estudantes ficaram surpresos com as histórias. Está sendo muito interessante porque eles estão perguntando muito e fazendo muitos comentários. E não só as crianças, mas também eu tive a oportunidade também de acompanhar adultos aqui e eles falando ah, essa indústria eu lembro, ah, meu pai contava, ah, minha avó contava. Então está sendo uma coisa, uma ligação entre o passado e o presente. Música 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 Obrigado.